Ah, vamos logo Alex, eu tô cansado, para de beber água Só bebi água o dia todo, sério, tá, a gente tem que levar esse trabalho mais rápido Cala, cala, tem que se hidratar, meu amigo, vambora Ah, vambora, calma Tá, vamos lá, é o último trabalho, é o último trabalho que a gente tem que entregar Depois do dia 15 que aconteceu Eu sei, mas a gente brigou lá, na verdade, lá na frente do negócio Não, é a nossa culpa, o diretor devia saber que isso aqui não é a nossa culpa, né Sim, mas aquilo lá da expulsão, e ele até amenizou, na verdade o professor Estão ajudou a gente Ai, a gente não conseguiu fugir O professor Estão ajudou a gente, na verdade a gente podia ter fugido Só que a gente lutou para não barrar os arquivos, entendeu Ai, é verdade, acabou tentando ajudar a escola É, sim, mas é A gente virou um super-herói e a gente não levou... Mas eles ajudaram a gente, era para ser expulso, entendeu É, verdade, verdade Tá, vamos entregar esse trabalho, é o último, é o último Ai, meu Deus Oi, diretor Diretor? É, oi, boa noite Ah, oi, oi Boa noite É, você sabe por acaso onde está o diretor? Ele deu uma saída, mas a gente já volta Eu estava esperando ele, na verdade Ah, você... o quê? O diretor tem filha? Não, tem filha não, na verdade parece ser namorada, não sei É, desculpa, você é da escola, uma super-herói professora? Por que você está sendo informe? Ah, eu sou uma amiga dele E aí ele me chamou, eu vim para cá Só que ele teve que dar uma saídinha rápido Então eu fiquei esperando Ah, desculpa por perguntar, é porque você está sendo informe é a melhor precavida, né Ah, tudo bem Ah, então é melhor a gente esperar aqui, Alex E com ela, o diretor... É, com ela É, com ela Ela é uma pessoa boa, gostei dela Ah, peraí, a gente não já se viu, não? Ah, não Ah, que estranho, eu acho que eu tinha que reconhecer Ah, mas... Tá, tudo bem Ah, então você pode fazer isso, por favor, pra gente Eu não queria pedir muito Mas é só entregar esse trabalho e falar que é do Pedro e do Alex Ok? Pedro... Tá, tá bom Pedro e Alex Aham Tá, vambora, Alex Na verdade, não sei Tá meio estranho Ah, igual você dessa garota, sabia? Ah, ela gentil, mas eu lembro de ela em algum lugar Não, tranquilo Eu tenho certeza que eu já vinha em algum lugar Pedro, pensa, pensa, pensa Deve ser nada não, Pedro E aí, mas o que tu acha? E ela agente de uma forma diferente Oh, o que você acha de comprar um barrinho de cereal, pelo menos? Barrinho de cereal? É, pode ser É, pode ser Pera, calma Pera O que foi? Ah, deixa eu ver aqui Alex Eu acho que eu sei de onde... Pera, não, 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 não Não é possível Ela estava... O que foi, Pedro? Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Alex, a gente tem que voltar mais rápido possível Pra que você quer voltar a passar o diretor? Eu sei quem é aquela garota Me acompanha, rápido Ai, eu não posso deixar ela ficar aqui Ei, você! Oi, oi É, eu vou entrar no trabalho Já falei Tá bom, pode parar com os papinhos Eu acho que eu sei quem você é Por acaso o seu nome é Mika? Uhum Alex Seu pai nunca te contou, não? Ah, eu já te disse Já te falei Que meu pai é bem difícil de contar as coisas do passado, né? A minha mãe me contou Se uma tal pessoa A chamada Mika Que ela tinha 50% do poder do meu pai E ela Tá com todo o poder completo agora Depois de alguma coisa que aconteceu Nem meu pai sabe Porque ela pegou 100% também Olha Então... Eu recomendo vocês saírem daqui agora, sabe? Pedro, vambora Não Não é que você for que se chegue Então foi você Que fugiu da prisão Se vocês saírem daqui agora Nada vai acontecer com vocês Eu só tô aqui pra pegar uma coisinha E eu vou sair Ninguém vai se machucar Ninguém precisa Eu não sei se você sabe Mas O meu pai Ele sofreu muito Porque ele tava te ajudando E você traiu ele Ah, claro Ele te deu uma segunda chance E eu não sei o porquê Você pegou 100% do poder Do nada Ele nem sabe explicar E você fugiu Foi você que fugiu da prisão Esses dias Que ninguém revelou Nas notícias Aham Alex Foi ela Tinha que enfrentar um carinha bem chato Tipo... Ele aí Hã? Ele? Tipo... Ele? Peraí Você não falou que seu pai Apareceu machucado esses dias? Ah... Eu... Eu recebi uma negação também Não, hein Muito piedosa Peraí O que você fez com o meu pai? Nada Relaxa Eu fui ela que fugiu da prisão Seu pai devia estar escutando ela Cadê o meu pai? Não Seu pai tá de boa Na verdade Ele só apareceu machucado Não, não Minha mãe mandou notícia Que meu pai tava machucado E ficou fora de casa Só isso Mas não foi meu pai Que não deu essa notícia Ah, foi sua mãe Entendi Ah, e dela... Ele deve estar na... Tá, tudo bem Eu só não quero saber Eu não quero saber de nada Eu vou contar pro diretor Pro professor A gente tem que chamar o professor Stan E a gente vai acabar com... Pera O que você também tinha contado Do diretor? Nada Não é da sua conta Pera, você que mandou aquele lagarto Pegar os arquivos Aqui na escola? Ah... Não... Não, claro Pedro Vamos fugir Chamar alguém Maravilhoso Pegar ela Ela vai roubar os arquivos A gente não pode deixar Tá maluco? Ela machucou meu pai muito Ei, é melhor você desistir Vocês estão me irritando Vocês podem, por favor, ir embora Ou eu vou ter que fazer isso Com jeito difícil Eu que vou ter que fazer isso Do jeito difícil Gelinho? Olha Eu já tive muitos problemas Com a sua mãezinha Tá bom? Não vem com isso de gelo Não fala assim da minha mãe Alex, se prepara Se tocar no meu amigo Eu toco também em mim É Vocês não vão dar conta de mim Vocês sabem disso Ah, eu queria falar uma coisa Eu recomendo vocês saírem Eu queria falar uma coisa A minha mãe me ajudou muito A controlar o fogo Do meu corpo Então O seu foguinho Que o meu pai também usa Não foi Adiantado É? Ah, Pedro É melhor a gente fugir Não é mesmo? Pera, pera, pera Eu recomendo vocês saírem Chamas azuis Que tipo de chamas são essas? É, Alex Desculpa Mas a gente vai ter que Acabar com ela De uma vez Por todas Sai de pé de lei Não, a gente tem que parar ela Ela tá tentando Deslomar os arquivos De alguma coisa Ela quer fazer alguma coisa Aquela história da poder da Fênix Pedro, você não lembra? Ai, eu sei Ai, um fogo azul Que tipo de fogo azul é esse? Ai Vocês não vão dar conta Nem no dia não dá Alex, recua Eu vou segurar com o meu gelo O máximo que eu puder Ai, toma essa aqui Você não sabe usar fogo não? Ai Só pra eu ter uma ideia Na verdade eu tô prendendo agora Eu tô prendendo agora Toma cuidado, Alex A gente tem que tentar O mais rápido possível, não Ah, que barulho foi esse? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? Ah, esses garotos Sempre se metem com o ex-au Ei, acordem Tá tudo bem? O que aconteceu aqui? Ai O que tá rolando aqui? Ai, caraca Ai, pera Levanta, deixa eu te ajudar Levanta, você tem que ter Obrigado Alex, levanta Alex Vai Pode ser dramático, vai Pronto Gente, cadê ela? Aonde que ela foi? Ela queima quem? Ai, meu olho Ela queimou meu olho Ai, caraca Ah, você vai precisar ir na enfermaria, viu garoto? Ai, meu olho Só que... Pera, mas o que aconteceu? Ai, cara De verdade Ai, é... Tinha uma garota aqui A Mika A Mika? É, eu não sei se vocês sabem O que? Ela fugiu da prisão há um tempo E ela apareceu aqui A gente sabe disso Ela queria roubar uns arquivos A gente tentou impedir Mas ela tava muito poderosa Roubar alguns arquivos? Sim Não, não, não Não é possível Não é possível Não, não, não Não sei Tomara que não seja importante Os arquivos Não, não, não Os arquivos do Alatar Ela roubou os arquivos do Alatar Alatar? Arquivos do Alatar? Pera Não é o que eu tô pensando Aquele vilão Outra mega forte É exatamente o que você tá pensando Mas o que ela quer com isso? Ele não foi derrotado Há muito tempo atrás Pelo visto ele foi, né? Mas, sei lá Talvez ela esteja tentando Pegar o poder dele Alguma coisa do tipo E como? Como você sabe do Alatar? Diretor? Eu sou discípulo do Gu Discípulo? Há muito tempo Eu aprendi técnicas de magia Caraca Ele é um mago Ele é tipo o diretor aqui O Gu que Pelo menos eu já vi uma vez Ele visitou a minha casa uma vez Sim, o Gu também Ele é muito poderoso Caraca, que da hora Tá, 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 tá Ponte do foco A coisa agora é o seguinte Ela tava muito poderosa Ela tem o poder 100% do meu pai de Fênix E como vocês sabem Só que O fogo Tava azul Azul? É É um fogo do submundo Fogo do submundo? É um fogo Que é muito difícil de apagar Mas como ela aprendeu isso? Eu não faço ideia Caraca, meus olhos Na prisão No tempo que ela tava lá Pode ser Foi mal É, o barulho Por que vocês Não comunicaram alguém? Então Mas ela já tava mexendo Nos seus computadores A gente aprendeu a lição Só que ela já tava mexendo No computador e tudo mais A gente tentou parar ela Eu como Outra aqui É, só que Espera aí Ó, é porque é o seguinte Eu achei que eu teria uma chance A minha mãe Me ajudou a controlar o fogo Porque eu tenho fogo no meu corpo E ela falou que eu podia controlar o fogo Com gelo E eu já treinei com meu pai uma vez Foi uma vez? Mas já treinei com ele uma vez E eu consegui controlar o fogo dele Por um tempo Com gelo E eu achei que poderia fazer o mesmo Só que esse fogo era diferente Era azul E muito mais forte Tá certo Nós professores temos que Anjar algum jeito de prevenir isso Eu vou ter que Fazer um treinamento muito intenso Com vocês dois Porque vocês Parece que chama a atenção de vilão, né? Ah, eu não sei Sem querer E eu acho que agora Ela sabe que nós dois Somos filhos dos heróis Número 1 e número 2 Exatamente Olha, Stoyle Eu preciso que você aplique Com a sua turma Todos os fundamentos Para aprender técnicas novas, ok? Ok Pode deixar Ah, e Me desculpa Diretor, a gente não conseguiu fazer nada Não, não, não Fica tranquilo Mas a gente tem que Dar um jeito nisso Então podem ir para os seus dormitórios E descansar, ok? Ah, é Boa noite Ai, meu olho Caraca Sim, logo Te ajudo Essa marca não vai sair Nem ferrando Eu preciso conversar com vocês aqui O que que foi? Eu preciso primeiramente Que você vai na enfermaria Os dois Tá bom? Eu tô mais tranquilo E eu vou treinar vocês dois Pessoalmente Ah, tá Beleza Junto com o Gui Ah, o Gui? Não esquece de chamar ele também Ai, aquele cara Vocês dois Vocês três sempre estão em clínica, né? Ah, é porque eu não sei A gente sem querer Se esbarrou com aquele lagarto E agora com a mica Então, por isso que eu vou treiná-los Ok? Ah, ok Tudo bem Ah, bom Lembrando Se alimente-se bem Ah Eu não vou pegar pesado Eu não vou pegar leve, ok? Ah, ok A gente tem que avisar o Gui Ele também deve estar correndo perigo, Alex Ele é filho do herói número... Era dois Número doze Enfermaria agora Ah, tudo bem Tá, desculpa, professor Tchau Tchau, boa noite Ai, caraca O Gui também deve ter perigo Mas essa marca aí Não tá dando pra dedé Ou tá mais ou menos? Ai, tá mais ou menos Na verdade, tá ardendo pra caramba Tomara que ela consiga sair Tá Mas tem que avisar O Gui tá sumido esses dias todos, né? É verdade Deve estar treinando sozinho, né? Porque aquela Gose de dar uma treinada sozinho Ai, tomara que a Enfermaria Esteja aberta agora Porque eu tô... Ui, tá doendo um pouco Ah, deve estar... Fica 24 horas que o negócio é aberto E se eu usar um pouquinho Do meu poder de gelo? Ah Melhor só não tentar mexer não Dentro da escola aqui Vai saber se não chamou outro vilão Ah Ai, não... É, melhorou um pouquinho Pedro Melhorou um pouco Vamos Pra Enfermaria que é melhor Se não chama algum outro vilão de novo Antes da outra problema Que eu já tô cansando Desse problema já Eu também Eu não queria isso Eu queria só estudar e aprender É o trabalho É aquele lagarta Agora é essa mica Ai Tá, tudo bem Vambora Aí aqui embaixo A Enfermaria Ai, tô muito... Tá doendo um pouco, velho Sério Tá doendo um pouco, velho E aí E aí